Cola pra cá, Nyx e Yonggi! Ooooooh! Porra! Meu Deus, meu Deus! Nyx começa... Pode puxar, então vem na mão de não! A rima é bonita, a rima é elaborada! Levanta a mão pro alto, que esse beat é de quebrada! A rima é bonita, a rima é elaborada! Levanta a mão pro alto, que esse beat é de quebrada! Oh, 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 oh! Mata aí o caralho! Mata aí o caralho! Curo de caralho! Nesse verso eu sou esperto! Na rua eu só faço aquilo que é certo! Por isso que eu repito e digo, eu sou esperto! Você é o quê? Você é jovem, você é preto! E é um fato que eu te mato! Cê tá ligado que eu não sou otário! Por isso que eu te falo que essa é a frosa! Espero que você tenha uma resposta! Eu tenho uma resposta pro seu fraco ataque! Porque eu tô rimando, eu sou o destaque! Então sem respeito corre do atleta! Eu não sou feto, mas cê percebeu que esse feto te afeta! Eu vou concluir a meta! Amassa essa pateta! Que ela não teve uma ideia boa e direta! Eu sou jovem, cê também é perspicaz! O problema não é seu se você pensa igual velha demais! Igual velha demais, igual saber demais! Por isso que nesse verso eu não fico pra trás! Cê tá ligado que eu não fico pra trás! Se eu ouvisse quem é velho, viveriam muito mais! Se eu ouvisse um velho sábio, eu encontraria a minha paz! Mas não tem problema! Não sou ignorante! Tem muito velho de nariz em pé que é arrogante! Tem! E disse eu sei! Por isso que nesse momento eu não fraquejei! Cê tá ligado que eu não sou incompetente! Mesmo assim eles tem algo a ensinar pra eu não me tornar diferente! Só que os jovens tão ensinando mais! É bem diferente de uns anos atrás! Porque o jovem, o futuro modernizado! E o velho tá naquele padrão padronizado! Realmente! Só que cê não entende que o jovem não é esperança! O jovem não escuta o velho e não escuta as crianças! Isso aqui é o foda! Essa aqui é a frase! Na verdade eu digo e te explico aqui na roda! Eu escuto as crianças, eu juro! Porque é o brilho de uma criança inocente que salva o futuro! Eu escuto o jovem antes de ir pro cemitério! Igual dizia chorão, o jovem no Brasil não é a sério! Bota pra um sol, bota pra vontade! Eu quero muito barulho pra quem gostou das imas da NYX! Muito barulho pra quem gostou das imas do Yonge! Confirmar, NYX! Yonge! NYX 1 a 0, seu primeiro round, você já sabe! Nada tá perdido porque é tudo que vai! Volta! Nem precisa de muito grito na batalha underground! Eu solto a voz até o final pra falar que a rua é nóis! Foda-se os jovens, também foda-se os velhos! Eu sei que eu acredito mais no evangelho! Que é do freestyle que eu preguei na bíblia, tipo a vigília! Mas sou no underground e essa é minha família! Eu tô salvando os jovens que estão por aí! Essa é minha função, por isso o vulga é Yonge! Cala a tua boca! Você tá de toca! Na verdade agora eu só quero que você até se foda! Você tá ligado que você é um canalha? Você corre frente e usa a vida para esconder as próprias falhas! Por isso que continua! Você tá ligado onde eu explico que nós é de rua? Você tá ligado que eu não sou canalha? Eu tô sem a cena física, a medusa faltando ela no escudo pra esconder as falhas! Mas eu não vou virar pedra! Eu tô no topo antes que o sistema queira ver minha queda! Sabe muito bem, é o meu universo! Minha religião é freestyle! Minha oração é feita em 4 versos! Em 4 versos! Realmente essa é a oração! Agora eu te estrico! Qual que é da conclusão? Nesse verso agora eu te estrico no desejo! Nem se você virar de pedro eu trocaria no profeta! Mas eu não sou santo! Aqui eu me garanto! Eu tô jogando em campo, isso é que nem libertadores! Mas eu nunca fui santo no freestyle! Mas se eu tô na batalha, a minha função vai devastar os pecadores! Os pecadores! Por isso que agora eu te explico que cê não é sentidores! Cê tá ligado que eu vou ter que te explicar? Não aprendeu nada com ele, nós temos que perdoar! Tem que perdoar pra ser perdoado! E cê tem que saber lembrar pra ser lembrado! Mas hoje o cenário se encontra perdido! Porque já tão ajudando, mas não tão sendo ajudado! Já vale exterminar os pecadores! Nesse verso eu te falo, então se mata! Porque cê já nasceu com o pecado! E por isso que agora eu já estri duro! O meu verso ele não é burro e nem astuto! Terceiro! 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 Terceiro round na casa e alguém com o Messi, quem que é o terceiro foda é a gritar! Sogue! Sogue! Grita ou vai levantar a mão! Certo? Vem na mão geral! Segunda fase ainda na batalha! Vem na onde vocês estão! Certo? Não abaixa a mão família! Ai gente! Eu disse o que? Eu disse o que? Eu faço cultura com o meu homem! Eu faço cultura grita em hiper! Hopper! Hopper! Eu faço cultura com o meu homem! Com cultura grita hiper! Hopper! 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 Oh! Oh! Mata ele caralho! Ficaralho! Oh! Oh! Não fecha o sol é o momento de oração! Quando eu vou começar a minha improvisação? Falou para me matar? Isso não veio calhar! Eu tive que me matar para poder salvar meus irmãos! Que tava perdido até no precipício! Que ele estava no sopa cheio de piso, teve que voltar com o risco! Realmente! Eu tenho que me matar então perdi nada pro rap! Na vida eu não vou ganhar! Realmente! E hoje você não vai ganhar! Por isso que agora eu venho praticar! Você tá ligado que nesse verso receio e saído? Eu perdi tudo! Minha família hoje eu entrega minha vida e não paro Por isso que eu te falo, cê tá ligado, isso não é barato e custa caro Por isso que eu te explico, é disciplina, é isso minha filha Eu concordo contigo amiga, porque pra tá num rap eu também perdi minha família Mas explico, eu te mato a luz da lua, perdi família de sangue e ganhei família de rua É, hoje passou que eu não sou burro, a sua família é a mil e hoje eles são de luto Até mesmo porque essa é a conclusão, não tem como cê sair Realmente eu concordo, isso é uma família, sua rima é muito fraca, olha bem na picadilha Isso aqui é uma família, eu não entendo nada, a minha irmã mais nova na noite foi desertada Fala tua boca nesse verso, eu não sou cruel, na verdade isso é família, eu sou crente a mel, agora cê entende nesse verso, eu te falo, isso é vantagem, é deus do rap, você é um filho bastardo Eu sou ovelha negra da família, aquela mesmo que já tá fazendo a maestria Eu tô num underground e chego bem assim, pois eu sou ovelha negra, eu odeio mainstream Realmente eu também sou uma ovelha negra, cê tá ligado que eu me entrego por inteira E se o que cê não entende nesse verso, nessa rima, eu odeio a ovelha negra, cê é o novo da matinha Barulho pra esse terceiro round Então por além de rima, eu quero muito barulho pra quem gostou das rimas do Yonge Muito barulho pra quem gostou das rimas da Nyx Vamos só confirmar, Yonge E... Nyx, irmão Deu pra mim se conseguiu, velho Aí, palma pra Nyx aí e pra mim E aí, palma pra Nyx aí e pra Nyx E aí, palma pra Nyx